Música Minha mãe era mãe de santo também, né? Ivone, que era de Oxóssia, minha mãe. E eu que sou de Oxum, né? E aí eu fui iniciada por mãe menininha, cumpri todos os meus círculos na mesma casa de santo, que é o Cantuá. A minha última obrigação foi que já não foi com mãe menininha, foi com mãe Carmen, que é a atual sucessora. Esse trabalho que eu tenho veio focado toda a vida no trabalho da minha mãe, né? E porque também quando ela chegou no Rio, ela achou necessário que era impossível estabelecer um canumbré-canumbré no Rio por conta de que a Umbanda que era muito forte, né? E nasceu aqui. E os médios, os filhos de santo, vinham da Umbanda para o Canumbré. Então, que era necessário essa junção, né? Talvez fosse naquele momento. Mas eu tenho convicção de que sou canumbrécista. Então, aqui, nós temos um culto a Orixá. Eu também não quero ser africana. Porque eu sempre digo que a África não é a minha raiz. Ela é a minha origem. Minha raiz está no Brasil. Porque o canumbré, ele é afro-brasileiro. Então, eu não posso afirmar que eu sou africana. O canumbré do Brasil sofreu influências. Teve que se adequar para poder sobreviver. Como hoje nós vamos ter que pensar em uma forma de se adequar para continuar resistindo? Então, assim, você vê muitas histórias no canumbré. Eu fui feliz no canumbré. Eu tive uma história feliz. Eu reconheço que muitas pessoas tiveram que traçar outros caminhos. porque não... Aí entra a tradição. Porque, assim... Ah, não se tem conhecimento do Brasil? Se tem. É porque nem todo mundo nasceu de uma casa de tradição. Nasceu das grandes casas espalhadas, talvez até porque alguém se autodenominou pai de santo ou mãe de santo. Então, aqueles seguidores dele no caminho começam a se perguntar. Aí volta para a África, que hoje já é diferente da África, das pessoas que chegaram aqui há 300 anos, 400 anos, e que trouxe de base a religião. Mas só que isso é muito fechado. É uma sociedade que é só para quem é filho. Entendeu? É o segredo. Porque você, para guardar segredo, você tem que ser muito responsável. Senão o dinheiro te tenta. A vaidade te tenta. E se você não foi escolhido para aquilo, você fala o que você não deve. Então, uma coisa, né? Como vocês estavam perguntando, ah, o que o terreiro ensina a gente? Ensina muito. Muito além dessas portas, né? Então, fato. Quem consegue, pessoas que conseguem frequentar um terreiro, frequenta qualquer lugar. Entra e sai em qualquer festa. Entra na festa de pobre, entra na festa de rico. Sim, sabe? De todos os momentos, assim, sobressaem muito mais. São pessoas que conseguem, aprendem também, né? Entra em pessoas tímidas, e sai pessoas mais falantes, né? Porque tem pessoas que têm dificuldade, sofrem por não saber expressar o que sente. E no terreiro, forçadamente você vai aprendendo isso. Porque a pessoa vai conversando com você, vai conversando. Quando você vê, você já está falando, 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 falando. Então, você aprende a lidar mais, né? Você bota mais para fora a sua dor, que te incomoda e tudo mais, né? Então, são vários aprendizados, assim, grandes, fantásticos, que fazem o diferencial, ao meu ver, né? Você não vai só numa religião ali, meia horinha, reza ali pro seu santo e vai embora. Não, você dorme, você acorda, você divide. Se é pão, todo mundo come pão. Se é pão com presunto, todo mundo come também, né? Então, isso é que é legal. Não há um diferencial. Então, esse aqui é o Eliashe, e a Almidaia, Axé Obalaiô. É um terreiro, uma casa de Oxum, em Xangô. E aí, eu vou, a partir daqui, quando a gente tem isso aqui, isso delimita um espaço sagrado. Isso se chama Mariô. É pra você saber que a partir de onde você está passando, é sagrado. Você está cortando todo o mal que você traz, as energias, e o espaço fica daqui pra fora. Sempre, quando tem isso, está te delimitando um espaço diferente. Você está entrando no espaço sagrado. Sempre é o lado esquerdo de quem entra, porque o lado esquerdo é um lado muito importante. As pessoas acham que o lado esquerdo é um lado negativo. Não, não é um lado negativo. É o lado do coração, um lado, né, mais do amor a tudo. Então, é sempre do lado esquerdo de quem entra, mas pra limpar o nosso sentimento, nossas angústias, todas as coisas ruins, como o Mariô, tem os Exus. Ele é o guardião de todas as casas, ele habita em todos os espaços também, né. Aqui são os Exus expostos, que se chama Ilesim, né, que é o espaço de culto externo. O Ojo-Bó é o local interno, onde ficam outros Exus, onde a gente faz nossos sacrifícios, nossos rituais, nossas coisas. Aí, subindo aqui, no lado direito, como é um dos primeiros orixás depois do Exu, é o Ogum, que é um orixá também, é passagem, no caminho, que corta tudo, que ele é o dono do Mariô, é o guardião desse curso, que é o Guardiú Rumi, o Ilesim, a casa de culto, o Ojo-Bó, exposto. E aqui, mais uma vez, a gente está entrando em um outro espaço sagrado, é o terreiro, isso aqui já é a parte interna do terreiro. Tem de novo o Mariô, pra você saber que está entrando em um outro espaço sagrado. aqui é o espaço onde acontece a festa, e vocês estão entrando pela frente, não só porque eu estou apresentando, é porque vocês não são feitos na casa, então, só quem é feito entra por trás, isso é o que divide as pessoas que são feitas e que não são. Aqui é onde também dormem as pessoas, depois que acabam as funções, sempre mulher de um lado, homem do outro. E aqui, todo mundo é irmão, mas são divididos em sexo diferentes, porque a gente está em um espaço sagrado. Então, aqui é onde acontece, e aqui é um espaço aberto ao público também. É um espaço de festejar, de comemorar todos esses sete dias, quinze dias, porque a gente está aqui trabalhando pra chegar no dia da festa, que é onde a gente comemora tudo isso. Isso aqui é o axé da casa, onde é implantado o axé, e em cima é a cuminheira. Onde está em cima dessas bandeirinhas, nós temos duas cuminheiras, que é a sustentabilidade da casa, do astral, da energia. Isso aqui a gente tem sempre a sua ligação, embaixo e em cima. Esse aí é o axé. Aqui é o quarto de nossa mãe Oxum. que é a dona da casa, que é por ela que a gente está em função esse dia todo, esse trabalho todo. Que é o orixá da fertilidade, do amor, da riqueza. Aqui nós temos a parede dos nossos ancestrais. Tem uns que não tem, porque naquela época não tinha fotos, essas coisas. isso aqui é a Iapquera, uma das primeiras, e é a lorixá do Cantuaz, como nós somos descendentes de lá, ela é um ancestral nosso também, e a gente continua mantendo isso sempre. Isso aqui é a mãe Cleusa, mãe menininha. Depois dela, veio a mãe Maria Júlia, que nós não conseguimos, a imagem dela está em nosso coração. Aqui ela é a mãe menininha, que foi quem iniciou a mãe Márcia. A mãe Cleusa, quem terminou uma das obrigações dela, porque ela fez questão de se manter no mesmo as chias sempre. Mesmo mudando as ialorixás, que são sempre da família, a mulher da família. Essa aqui é a mãe carnal de mãe Márcia. É a mãe Ivone de Oxóssi, que ela também é uma ialorixá, faleceu esse ano, e que também é um ancestral nosso, dá força para a nossa casa, porque a gente crê que até quem falece continua nos trazendo força. Vivo ou não? Aqui é a mãe Carme, e a Carme de Oxalá, é a atual ialorixá do Cantuá, junto com a mãe Márcia, que ela no momento está sendo, não é um ancestral nosso ainda, graças a Deus, mas é uma das nossas divas de axé. Aqui é a cadeira, o trono, o agai, que se diz banco, e daí é o ialorixá. Aqui ao lado é a querer, costuma ser o braço direito da mãe do santo. Quando a mãe Márcia está ocupada, fazendo as coisas de axé, é sempre a querer, que está aqui auxiliando, ajudando. Aqui é a biblioteca, uma parte que agora vai ser uma das partes mais visitadas daqui, porque todo mundo que vierge já faz a questão de estar apresentando a biblioteca. Eu acho que o ponto de leitura é uma coisa muito importante, é a ancestralidade, aquela coisa que, na realidade, é o nosso resgate, que está faltando muito, na realidade, em muitas casas hoje em dia. e aqui a gente encontra tudo isso, essas respostas, sobre os nossos ancestrais, aquela coisa que vem de trás, o nosso resgate, que muitos inundam o valor, mas na realidade, são as nossas raízes, nossas verdadeiras raízes. Exatamente. Exatamente. Então, a biblioteca agora, esse ponto de leitura, com esse material todo, africano nem tanto, mas contar e resgatar pequenas contas, pequenas lendas, é maravilhoso, porque você vai mudar a visão da criança, e ela vai ter um lúdico agora, que não era, que antigamente era só a oralidade, quando muito, uma brincadeira de bonecas, bonecas de pano. Uma biblioteca é importante dentro do terreiro, pela oralidade, a oralidade é sempre a oralidade, todo mundo fala, fica perdido, fica meio perdido, então isso nos incentiva a estar escrevendo, incentiva as crianças a estarem lendo, num local como esse, os outros terreiros devem ser, ajuda na contrapartida do esvaziamento da escola, que aqui se faz reforço, escolar, grupo que não tem dinheiro para pagar, vestibular, os que tem já nível superior, faz um grupo de estudo, para tentar o vestibular junto, você está entendendo? E a oralidade, que fica tão na oralidade, que às vezes os erros que se cometeram, dos ancestrais para cá, foi só ouvir, e como o Yorubá, eu vou falar do Yorubá, porque é o meu segmento, eu não posso falar dos outros, eu sei que tem o Banto, que tem o Eu e Fon, mas eu não sou entendida nisso, quer dizer, eu vou falar do meu próprio segmento. Eu vi pessoas muito mais velhas pelo ouvido, se traem pela pronúncia, até porque uma mesma palavra quer dizer várias coisas, depende de onde ela está colocada, para que você possa interpretá-la. Se isso vai para os livros, para os cadernos, nunca mais vai se ter dúvida dessa pronúncia. Então, a importância, o terreiro não ensina, o terreiro educa. O terreiro educação Legenda por Sônia Ruberti